Hello, my dear student! Eu vou dizer uma coisa para você. Esse espaço da conversa do Bote-Papo com Experts está ficando cada vez melhor. Olha, eu tenho certeza que você vai amar o convidado de hoje, o ilustríssimo convidado, o nome dele é Otávio, Otávio Poliglota, e eu tenho certeza que as dicas que o Otávio vai dar para a gente aqui nesse Bote-Papo com Experts vai ajudar você que quer aprender sozinho ou que está buscando mergulhar um pouco mais no idioma, né? Se você faz um curso online ou se você frequenta um curso de inglês presencial, aulas de inglês presenciais, eu tenho certeza que o que ele vai entregar para a gente nessa conversa hoje vai valer ouro em pó para você e vai ajudar você a dar um up aí na sua fluência, tá certo? Então, Otávio, agora é com você! Muito obrigado, Márcio, por ter me recebido aqui. É um prazer estar falando para o pessoal que segue o seu canal. E eu espero que a nossa conversa aqui seja bem produtiva e que a gente possa passar bastante coisas, bastante dicas legais e positivas, né? Construtivas para o pessoal que estiver assistindo aí. Então, vamos lá. Otávio, conta para a gente quantos idiomas, quantas línguas você fala. Então, eu atualmente falo quatro línguas. É o português, inglês, francês e italiano. Aí, eu arranho, eu não chego a falar que eu falo, né? Porque é um nível muito, muito, tem que melhorar bastante ainda. Mas eu arranho também no espanhol, porque a minha avó era boliviana, então ela falava espanhol comigo quando era criança. Mas, igual eu falei, eu preciso estudar para conseguir realmente falar confortavelmente. E eu comecei a aprender japonês há algumas semanas. Então, é a próxima língua aí na lista. Nossa, que show, né? Bom, isso aí, acho que aprender idioma é uma coisa muito louca, né? Você começa a estudar um, aí aprende um, cria um amor com essa coisa do aprender aí, investe no outro, não quer parar mais, né? Sim, com certeza. Eu, quando aprendi, o primeiro livro que eu aprendi foi o inglês, né? Com a maioria das pessoas, né? É o mais valorizado hoje em dia. E, para o inglês, eu gostava de falar inglês, mas o ato de estudar e ter que fazer aula e tudo isso, fazer dever de casa, era tipo um mal necessário para o prazer que era depois conseguir falar inglês. Mas, aí isso meio que me afastou. Eu continuei com a vontade de querer aprender, mas sem ter que estudar, sabe? Fazer aqueles exercícios e tal, mas, graças a Deus, eu pesquisando, fazendo teste, né? Eu consegui encontrar uma forma de aprender que não fosse tão massiva, né? Tão chata, que eu pudesse me possibilitar trabalhar essa minha paixão por idioma sem ficar entediado a qualquer coisa desse tipo. É, é o que eu falo para o aluno. Estudar ninguém gosta. Então, vamos falar para o cérebro, hora de aprender, né? Agora eu vou praticar, agora eu vou aprender, porque realmente a palavra estudar parece que você está carregando o fardo, né? Então, a gente tem que começar a mudar as palavras no cérebro da gente para a gente ajudar o nosso amiguinho aqui a querer se engajar em uma nova aventura, que é aprender o idioma, né? Com certeza. Otávio, conta para a gente qual foi o maior desafio que você enfrentou, qual é ainda o maior desafio que você enfrenta nessa sua aventura de aprender idioma sozinho? Então, o maior desafio, eu acho, para aprender idioma quando você segue um curso, né? Como eu aprendi o inglês que foi num curso presencial tradicional, não tem muito mistério, né? Você pode não gostar do método, né? Você pode achar entediante igual que eu achava, mas é só você, não tem mistério. Já tem um método lá, você vai fazer uma quantidade de anos, vai seguir uma quantidade de níveis específicos, para cada nível tem um livro e por aí vai. Só que quando você vai aprender sozinho, e aí que foi a minha maior dificuldade, você tem várias opções, e principalmente com a internet, hoje em dia, se você pesquisar, você vai ver milhares de opções, centenas, milhares de opções. E o problema é que algumas delas funcionam, algumas realmente não funcionam, e tem umas que funcionam muito melhor do que outras, né? Então é bem fácil você ficar perdido. E essa eu acho que foi a minha maior dificuldade, porque quando eu fui aprender o francês, igual eu falei, eu gostava de aprender línguas, idiomas, só que eu não queria nem um pouco passar pelo processo de novo, de ir para um curso duas vezes por semana, fazer dever de casa e tal. E aí foi aí que eu comecei a procurar formas de aprender em casa, mesmo sozinho, para eu conseguir aprender o francês, que eu queria, sem ter que passar por esse processo todo. E aí foi a dificuldade, porque hoje em dia eu tenho meio que uma estratégia mais organizadinha, mas para o francês eu estava fazendo um pouco de tudo. Pegava uma dica aqui de um vídeo, uma dica de um blog, de um poliglota lá, e aí juntava tudo, começava a fazer tudo ao mesmo tempo, e o que aconteceu foi que, em muito pouco tempo, eu conseguia um avanço rápido, mas ao mesmo tempo que eu tinha, eu conseguia falar algumas coisas mais avançadas, tinham coisas básicas, que por eu não ter tido nenhuma estrutura no meu aprendizado, eu não sabia. Então tinha muito buraco, eu avancei muito rápido, mas tinha vários buracos no meu aprendizado. E aí eu acho que essa foi a minha dificuldade de aprender sozinho, de pegar todo esse mundo de informação que a gente tem na internet, e encontrar uma forma organizada e eficiente, que funcionasse principalmente para mim, porque cada pessoa tem a sua preferência. E graças a Deus eu finalmente consegui. Eu estava assistindo, gente, eu fiquei fã do canal do Otávio, se eu fosse você, eu falo isso, né? Todo mundo que eu chamo para uma entrevista aqui, eu falo, cola nessa pessoa, mas cola mesmo, né? Porque vale a pena. É gente do bem, gente que sabe o que faz e ama o que faz. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no canal do Otávio, depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o canal dele no YouTube, mas é Diário de um Poliglota. E ele estava dando uma dica assim, ó, se você quer aprender a ir sozinho, não sai dando tiro para tudo quanto é lado, que é exatamente o que ele estava falando, né? Escolhe um método, escolhe um site, escolhe um livro e segue nisso aí, porque senão você acaba que se perde. Porque é um mundo de ferramentas, um mundo de aplicativos, um mundo de material, e aí, de tanta opção, você acaba não conseguindo focar, né? É, pode ser. Então, agora, pegando o gancho nisso que você falou, lá no site do Otávio tem um cronograma de estudo para idiomas. Então, é aquilo que eu falo, para que você vai ficar reinventando a roda, né? Se tem alguém que já sofreu, ó, já penou e já construiu o caminho das pedras, segue o que a pessoa fez, porque a chance de dar certo para você é muito maior que se você resolver você descobrir por conta própria, porque você ganha tempo, né? Então, lá no site do Otávio, no Diário de um Poliglota, né? Que eu vou deixar aqui também o link, tem um cronograma para estudo de idiomas, não é só para inglês. Então, puxa, vale super a pena, né, Otávio? É um presente para quem chega lá, né? É um presente para quem te visita lá no site, é ou não é? Sim, sim, totalmente de graça. Só vou botar o e-mail lá que a gente manda para vocês. É um cronograma que, pegando o gancho do que a gente acabou de falar, né, eu acho que é uma dificuldade não só minha, que eu tive no passado, mas é uma dificuldade que muitas pessoas têm que querem aprender inglês ou qualquer língua. Não saber ter acesso a muita informação e não saber o que escolher. E quando você não sabe o que fazer, o antídoto para isso, né, a produção para isso é clareza, né? Por isso que eu resolvi fazer esse cronograma de estudo para você, mesmo que você não saiba nada de metodologia de estudo, qual que é a melhor estratégia, você tem ali um guia bem prático, bem simples e bem organizado de como você vai estruturar o seu aprendizado. Dessa forma você, com essa clareza, sabendo exatamente o que fazer, você não fica perdido e você vai ser mais produtivo. É, clareza é poder, né? Já dizia o Brian Tracy, Tony Robbins, Brandon Bouchard, todos esses coaches maravilhosos, Paulo Vieira, enfim, sem clareza você não chega a lugar nenhum, né? Primeiro a gente precisa entender o que a gente quer e depois correr atrás do como, né? Sim. Muito legal. Otávio, agora vamos lá. Uma das maiores dúvidas das pessoas que estudam inglês, ou no curso online, ou estudam sozinhas, enfim, é o seguinte, com quem que eu vou praticar? Tá bom, eu vou entrar lá naquele site, eu vou ouvir aquele podcast, vou trabalhar, vou ganhar expressões, vou aumentar o meu repertório de vocabulário, né? Mas e aí? Eu vou praticar com quem? Dá uma dica, show de bola pra galera aí. Eu vou dar várias, então, porque eu gosto, esse lance de praticar é uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho que é bem importante e, infelizmente, muita gente não dá muita atenção a isso. E eu tive esse problema, né? Quando eu estava aprendendo, todo mundo que eu aprendi, mas principalmente o francês, porque a primeira que eu aprendi sozinho, eu estava aprendendo, adquirindo conhecimento, 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 e aí eu queria colocar esse conhecimento na ponta da língua, que o que eu queria mesmo era falar com as pessoas, usar o francês pra conversação. E aí eu não consegui encontrar ninguém e eu fui pesquisando, né? E aí eu vim ser visualmente, eu consegui achar alguns, algumas ferramentas eu não gostei muito, outras ferramentas eu gostei mais. e eu vou dar aqui algumas dicas de ferramentas que você pode usar tanto pra praticar com pessoas pessoalmente na sua cidade, quanto aplicativos, os sites que você pode usar pra ver gente do mundo inteiro na sua própria casa, em qualquer lugar que você quiser. Então, pessoalmente, eu gosto muito do Clube Poliglota, que eles não têm site, eu acho que eles não têm site, eles só têm um grupo no Facebook, e aí eles têm o grupo do Facebook que é Clube Poliglota Brasil, e lá eles indicam os clubes poliglotas em todas as cidades. Então tem lá Clube Poliglota São Paulo, Clube Poliglota Rio de Janeiro, e por aí vai, cada cidade tem o seu Clube Poliglota. E aí você, uma dica que eu dou pra você, você ir lá no Facebook, pesquisar Clube Poliglota, aí você bota o nome da sua cidade, e aí vê, normalmente eles se encontram semanalmente, uma vez por semana, e aí tem gente lá, a maioria, sempre tem muita gente que fala inglês, então, se vocês querem aprender inglês, não vai faltar oportunidade, mas o legal é que tem muita gente lá que fala todo tipo de idioma, então, alemão, francês, russo, húngaro, às vezes, você acha uns idiomas mais diferentes, assim, e como é uma comunidade de pessoas que estão bem interessadas, e bem apaixonadas, pelo aprendizado de línguas, você vai se sentir bem acolhido, porque é um problema bem comum das pessoas que vão praticar, é sentir medo, sentir medo de errar, de ter constrangimento, então, você ter esse ambiente acolhedor, eu acho que é muito importante, por isso, Clube Poliglota, pesquisa lá, tem algum na sua cidade, e online, você pode usar o aplicativo HelloTalk, existem vários que eu falei, eu poderia falar aqui, mas, o HelloTalk, acho que das pessoas que eu conheço é o que eu mais gosto, é um aplicativo, você usa no seu próprio celular, tem uma, um layout bem parecido com o WhatsApp, então, é bem intuitivo de você usar, e você pode encontrar pessoas do mundo inteiro lá, então, de novo, se você quer aprender inglês, inglês dos Estados Unidos, inglês do britânico, se você tem interesse, você pode selecionar lá, para buscar, só para ver pessoas na Inglaterra, e eu acho que você vai gostar bastante. Inclusive, lá no canal do Otávio, no YouTube, tem um vídeo, onde ele fez um tutorial, no HelloTalk, como é que faz para entrar, como é que você faz para cadastrar, ele colocou lá, mostrou, ele até falando, fazendo um bate-papo, agora eu não lembro, qual que era, acho que eu não sei se era alemão, inglês, eu acho que era, quando eu tinha começado, alemão, talvez tenha sido alemão. Foi alguma coisa do tipo, então, se você quer aprender direitinho, como é que faz, para acessar o HelloTalk, e começar a praticar, vai lá no canal, vou até deixar o link, vou deixar o link do vídeo, desse vídeo do HelloTalk, aqui embaixo, na descrição também, então, guarde aí, o aplicativo é o HelloTalk, e o clube do Poliglota? Clube Poliglota. Clube Poliglota Brasil? É, no clube Poliglota Brasil, vai ter... Vai ter o Brasil inteiro. Mas, por exemplo, eu moro em São José dos Campos, eu posso, de repente, procurar no Facebook lá, clube Poliglota São José dos Campos. Sim, exatamente, pode procurar. nem são todas as cidades que tem, mas existem no Brasil inteiro, vale a pena procurar. Muito legal, olha gente, show de bola, hein? Eu falei que vocês iam amar, né? Então, vamos lá. Otávio, conta para a gente, se você pudesse dar uma dica, assim, que o povo brinca, né? Fala que é a dica de um milhão, que vale um milhão, porque, puxa, vale ouro, né? Uma dica, da fluência, a dica de um milhão, para chegar lá na fluência. Qual é, sei lá, Todo mundo fala, qual é o segredo da fluência? Sim, sim. Bom, eu vou dar dois, já que, porque a primeira, que eu, a dica, né? Já tem a ver com o que eu acabei de falar, que a primeira dica seria praticar o quanto antes. Porque, para você ser fluente, você falar uma língua, não é igual você estudar história, por exemplo. Estudar história é 100% intelectual, ou seja, você estuda, você faz o download do conhecimento, e pronto, acabou, não tem mais nada. Para você falar uma língua, que é uma habilidade, antes eu vou dar um exemplo, uma coisa que é só habilidade, por exemplo, é basicamente só habilidade. Você não precisa nem adquirir um conhecimento sobre isso. Se você, alguém te ensinar ali, você começar a andar de bicicleta, começar a pegar o equilíbrio, pronto, processo feito. Agora, para aprender uma língua, você precisa dos dois. Você precisa tanto do conhecimento, quanto do desenvolvimento da sua fluência, da habilidade. E se você, se você só focar na habilidade, e você só focar, ou só focar no conhecimento, você não vai ficar fluente. Os dois são igualmente necessários. e eu sempre bato na tecla de praticar o quanto antes, porque nessa equação é a parte que é menos enfatizada. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é aprender através de frases. Um termo técnico é sentence mining, ou chunking, que eu acho que você também usa bastante no... porque quando você aprende palavras soltas, funciona, mas você está perdendo uma... não está sendo nem um pouco... não está sendo nem 10% da eficiência de quando você aprende com frases. Quando você aprende com frases, você não está só aprendendo a palavra, mas você está aprendendo estruturas gramaticais, mesmo que você não esteja estudando gramática em si. E, além disso, você também está tendo um contexto. E esse contexto, quanto mais referências a gente tiver para uma palavra que a gente está aprendendo, mais fácil vai ser a gente lembrar dela. Então, essa seria a segunda dica. Show de bola! Então, olha só, eu também sou dessa linha. Inclusive, eu acho que no canal do YouTube tem um vídeo onde eu falo dessa questão. Eu acho que, de uma maneira geral, tem duas correntes na questão do aprendizado do idioma. Uma que diz que você tem que ficar ouvindo, 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 colocando input para depois falar. E uma que é fale desde o primeiro dia, que é isso que o Otávio está falando. Eu também acredito muito nisso, até porque o nosso aparelho fonador já tem preparado para isso. Se você fica só colocando informação no teu cérebro e você não começa a praticar colocando para fora, na habilidade de output, você está atrasando a tua fluência. Porque mesmo que você não fale com a pronúncia perfeita desde o começo, é da prática e da repetição que você vai lapidando a sua fluência. Então, eu também acredito nisso. Foi assim que funcionou para mim, foi assim que eu aprendi. Na verdade, é que não estou aqui para criticar ninguém. Eu acho que todas as metodologias, elas têm o seu ônus e o seu bônus. Todas levam a fluência, algumas levam mais rápido, outras levam um pouco mais devagar. Mas isso é fato. Quanto antes você começar a treinar, mais rápido você vai ser um falante do idioma. Porque senão você aumenta demais o seu vocabulário passivo e de menos vocabulário ativo. E eu acho que esse, Otávio, não sei se você concorda comigo, é o maior pecado do learner. Ele fica ali naquela fome de querer aprender, como é que fala, como é que fala, mas aí ele peca em não praticar. Então, ele fica assim, puxa, eu não sei o que acontece comigo, que eu entendo tudo o que o fulano está falando, mas eu não consigo responder, né? É porque ele não parou para praticar aquilo que ele está tendo contato. Então, se você aprendeu bom dia em inglês, pratica bom dia, meu nome é, pratica, meu nome é. Não vai ficar seis meses ouvindo, né? O chunk, a frase, para depois começar a balbuciar. Não, bora, vamos para a pação, né? É começar a praticar mesmo e praticar por meio de sentença, que é o que você falou, que é o que eu também falo e a maneira como eu ensino os meus alunos. A gramática já está embutida na expressão, né? Se você quer aprender para chegar no nível de falante autônomo, que é um nível que ajuda você a se comunicar, a interagir no dia a dia, o mais importante é isso, é não colocar a gramática na frente da fala. Sim. É aquele negócio, né? Não sei de você, né? Eu acho que essa dica vai servir para quem já está no nível de falante autônomo e quer chegar lá no upper, intermediate, no avançado. Chegando nesse nível, aí é legal começar a estudar um pouquinho mais a gramática. O que você acha? Concordo 100%. É como se fosse... Eu considero o estudo direto de gramática, o estudo formal, porque quando você está aprendendo com frase, você está aprendendo gramática também, mas de uma forma mais intuitiva. Mas eu considero o estudo formal de gramática como se fosse um polimento importante para quando você passar de um nível intermediário para um nível avançado. Bacana. Olha só, Otávio, eu não sei, eu acho que se todo mundo conseguisse manter o foco e a disciplina, nos estudos, todo mundo seria prudente. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo isso. Eu acho que um dos maiores desafios de quem quer aprender um idioma é conseguir manter a disciplina e o foco até chegar lá. Não é? Verdade. É isso, né? Com certeza. E aqui, o Otávio, ele tem um treinamento, chama assim, treinamento disciplina para idiomas. Fala um pouquinho, Otávio, o que você preparou nesse treinamento, porque para você, eu acho que quando você é um iniciante, muitas vezes você prefere ter um mentor, uma pessoa que te guie, já te entregando conteúdo organizado, no caso. Agora, quando você já é para intermediar, intermediar, e quer chegar até o avançado, de repente, você consegue, por conta própria, com uma orientação de vai por aqui, caminha desse jeito, faz assim, faz assim, faz assim, chegar lá sozinho, sem sofrer tanto. Eu não sei, conta para a gente o que você preparou nesse treinamento disciplina para idioma, porque eu acho que é tudo de bom, e é tudo que você que está assistindo a gente precisa para se manter firme no teu propósito e chegar lá na conquista da fluência que você tanto deseja. Então, eu pensei justamente em fazer esse treinamento, porque é um dos problemas, eu faço de vez em quando pesquisa com o pessoal que segue lá o blog, o canal, para eu entender melhor o que eles estão passando, qual é a maior dificuldade, para eu atender justamente as dificuldades e as dúvidas que as pessoas estão tendo. E talvez a dúvida mais frequente que eu tinha, que eu percebi nessas pesquisas, era justamente a questão de manter a disciplina ou então procrastinação, ou então fazer com que o idioma se torne uma parte do meu dia a dia, coisas relacionadas que a gente poderia colocar tudo no mesmo pacote e falar que era problema de disciplina, de disciplina, de manter a consistência nos estudos. O que é bem comum é as pessoas começarem a aprender o inglês, por exemplo, e ficarem muito motivadas durante um mês e aí depois disso o negócio cai. Eu acho que depois de uns dois meses assim é normalmente onde a pessoa começa a mais sentir um declínio na motivação. E por isso que eu fiz esse treinamento para justamente ajudar quem tem esse tipo de dificuldade a manter a consistência nos estudos de uma forma que não... Às vezes disciplina pode parecer uma palavra muito chata, né? Mas o treinamento foi feito justamente para você conseguir manter a consistência nos estudos de uma maneira que não drene a sua energia, que não seja entediante ou nada do tipo, que seja muito pelo contrário agradável. Então, basicamente, tem quatro formas de você manter a disciplina. Uma delas é o autocontrole, que realmente é uma coisa que você precisa se impor um pouco, né? Às vezes não é um pouco muito agradável, mas as outras três são, as outras formas de você chegar na disciplina. Você tem motivação e existem formas de você... existem estratégias, né? Técnicas que você pode usar para manter a motivação. Você não precisa ser um negócio que está acontecendo organicamente em você. Você pode... tem um autor que eu gosto muito que é o Zig Ziglar, que ele fala que motivação é igual tomar banho. Você tem que fazer isso todos os dias. Então, no tratamento, eu falo bastante sobre isso, coisas que você pode fazer para ter esse banho de motivação, digamos assim. Também, outra, então, autocontrole, motivação, hábito, é outra coisa que você pode usar para você manter a consistência nos estudos, que é uma coisa que você faz automaticamente sem nem pensar, igual você escove os dentes. não drena a sua energia de jeito nenhum. E a outra forma é o planejamento. Igual a gente já falou aqui antes, clareza é poder. Uma das... Talvez o primeiro motivo que faça as pessoas procrastinarem é ficar na dúvida do que fazer. Então, quando você tem um planejamento específico bem claro e você sabe exatamente o que fazer, é muito mais fácil você manter a consistência nos estudos. Está aí. Chegou o bola, hein? Ai, dá vontade de ir lá agora no site votável e se inscrever nesse treinamento. dá ou não dá? Olha, não perca. Eu vou deixar os links aqui abaixo da descrição. Inclusive, o Otávio preparou mais outras coisas para entregar para você que quer aprender mais e melhor, mas aí você tem que ir lá visitar o site dele. Vou deixar os links aqui, tá? Otávio, nossa, olha, eu acho que é tão interessante falar com o Poliglota, com alguém que já descobriu o caminho das pedras, eu acho que a gente podia ficar a tarde inteira aqui, eu fazendo uma série de perguntas para ele, porque eu acho que não ia esgotar nunca os assuntos, né? Agora, a minha dica é essa mesmo, vai lá no canal dele, vai lá no site, tem muito artigo show de bola, tem muito vídeo bacana, eu tenho certeza que vai valer a pena para você e quero deixar para você, Otávio, o meu agradecimento, eu sou generosidade de ter reservado um tempo de contratar aqui com a gente para bater esse papo, quero agradecer você, aluno, o Paulo, que está curtindo o meu trabalho, né? E o trabalho de quem eu convido para compartilhar com você aqui no canal e quero deixar para você, Otávio, se você tem mais alguma consideração final para deixar com a galera aí antes da gente puxa, encerrar esse bate-papo que para mim está show de bola. A consideração final seria só praticar o que a gente falou aqui, né? Porque ficar só na teoria não vai te dar resultado. Então, faz a anotação, revê aqui a aula, pega os pontos que mais você achou relevante para você e bota em prática que com certeza você vai gostar do resultado. E foi um prazer para mim também estar aqui, eu agradeço muito o convite espero que a gente tenha ajudado bastante o pessoal e é isso. Muito legal. Então é isso, pessoal. Well, that's all for now. See you soon for another video. Bye-bye. Bye-bye. E aí o Legenda Adriana Zanotto